Música Olá, estou de volta com Dica de Cinema, trazendo as novidades para vocês. Quem é fã de ficção científica pode se preparar para fortes emoções. Interestelar. Ele é do ambicioso diretor Christopher Nolan, que fez a trilogia O Cavaleiro das Trevas e A Origem. Nolan, que é fanzaço de 2001, Uma Odisseia no Espaço, fez uma homenagem ao Stanley Kubrick e pegou até algumas referências nesse filme para fazer Interestelar. Após ver a Terra consumindo boa parte de suas reservas naturais, um grupo de astronautas recebe a missão de verificar possíveis planetas para receberem a população mundial, possibilitando a continuação da espécie. Cooper é chamado para liderar o grupo e aceita a missão sabendo que pode nunca mais ver os filhos. Ao lado de Brandy, Jenks e Doyle, ele seguirá em busca de uma nova casa. Com o passar dos anos, sua filha Murphy investirá numa própria jornada para também tentar salvar a população do planeta. Do vamos ao emprego? O missioniro não funciona se trata de pessoas do mundo do planeta. Mas nós temos esse caminho. Mais que é muito mais. Mas não, estou indo. Peguei a mão. Onde os os montagam? Os montagam. Os montagam. Eu não vou fazer isso! Sim, você está. Sim, você está! Você pode ter que decidir entre ver os seus filhos de novo e o futuro da raça humana. Nós vamos encontrar um jeito que sempre temos. O longa aborda a natureza devastadora do homem, mas também o seu lado explorador e empreendedor, com Matthew McConaughey, de Clube de Compras Dallas, e Anne Hathaway, de O Diabo Veste Prada. Agora, para descontrair um pouquinho o clima e já entrar na comédia e dar umas boas gargalhadas, a gente tem Made in China, que é uma produção brasileira. Frances é vendedora na Casa São Jorge, que pertence ao árabe Seu Nazir. E tenta ajudar o patrão a não perder sua clientela para a Casa do Dragão, que foi recém aberta pelo Chinês Tchau. Aí, com o apoio da colega de trabalho e fiel escudeira Andressa e de Carlos Eduardo, que é o seu namorado, Frances investiga a concorrência e tenta desvendar porque as mercadorias chinesas são as mais baratas da Saara. Brasileiro é tudo safado, principalmente aquele ali, aquele negativado ali. Ainda bem que tem coisas que você só encontra no Brasil. Tindim queria ser igual a Andressa. Bobazuda! Quando estou ao seu lado, meu coração dispara, sabe? Com as mãos suadas. Isso é bem, Guimberê. Juliana Alves, Luiz Lobianco, Otávio Augusto, Xande de Pilares, Regina Cazé. E, gente, isso eu não sei falar, não. Eu te quero só pra mim, qual mais rodas são no mar? Made in China, dirigido por Estevam Ciavata. E vou contar uma coisa pra vocês, gente. Saara se refere ao tradicional centro de comércio popular lá do Rio de Janeiro, que é mais ou menos parecido com a nossa 25 de março aqui de São Paulo. E, olha, eu tenho que dizer que o diretor teve um trabalhão pra fazer esse Saara. Porque, como os comerciantes não podiam ficar 5 semanas fechados, eles tiveram que recriar todo o ambiente num espaço de 1.200 metros quadrados em apenas um mês, gente. E, olha, agora, pra agradar os pequenos, a gente encerra com chave de ouro e uma animação muito bonitinha, que é a Mansão Mágica. Abandonado pela família, Trovão é um gato que se refugia na misteriosa mansão de Lorenzo. Um mágico fora do comum que vive com um grupo de animais com poderes surpreendentes. Quando Lorenzo é hospitalizado por conta de um acidente de bicicleta, seu ambicioso sobrinho aproveita-se da situação para tentar vender a mansão sem o seu consentimento. Mas Trovão tem uma ideia fantástica. Transformar a mansão em uma casa mal-assombrada. Prepare-se para uma aventura com muito mistério e magia. Vamos! Que fase! A Mansão Mágica E as easter eggs, que são cada vez mais utilizadas, estão aparecendo em todos os filmes, em animação, em filmes de super-herói. E pra quem não sabe, elas são um tipo de referências escondidas no filme. Esse filme tem, fica no piano, mas eu não vou falar mais nada e vocês vão ter que descobrir sozinhos. Espero que vocês tenham gostado dessas minhas dicas. Lembrando também, gente, que cliente Porto Seguro tem desconto toda semana no combo Pipoca mais refrigerante de 50%. Para maiores informações, acesse www.portoseguro.com.br barra benefícios. Até semana que vem com mais dicas de cinema. Música 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 Música